Hoje pela manhã a polícia apreendeu 21 estoques e 3 aparelhos celulares durante revista no Instituto Penal Antônio Trindade no quilômetro 8 da BR-174. O secretário de administração penitenciária, tenente coronel da PM, Cleitman Coelho, afirmou que as revistas são procedimentos de segurança para verificar também se há túneis ou grades cerradas nas celas e assim reduzir ao máximo qualquer possibilidade de tentativa de fugas ou rebeliões. O IPAT tem 835 detentos distribuídos em 3 pavilhões. E na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa teve um princípio de confusão. Quem conta pra gente é o repórter Fred Rocha. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, 5 detentos atearam fogo em colchões. O corte de bombeiros foi acionado, veio até o local, mas não precisou atuar. É que segundo informações, a situação foi contornada lá dentro pelos agentes penitenciários. A CEAP não soube dizer o motivo da reivindicação dos presos, mas disse que ninguém ficou ferido. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada Fred. Um homem foi preso suspeito de matar uma pessoa na zona norte de Manaus. O acusado tinha saído recentemente do sistema prisional. E hoje outras duas pessoas também foram presas, acusadas de participar da morte de um adolescente no ano passado. O ex-detento Vanderlei Neves foi apresentado nessa terça-feira pela Polícia Civil. Ele é suspeito da morte de Cleilson Maurício de Souza em fevereiro deste ano, no Santa Eteuvina, zona norte de Manaus. E dois dias após, ele cometeu esse homicídio em desfavor do Cleilson. Por quê? Porque o Cleilson não pagou o valor de R$ 2.500,00 referente à pistola 380,00 que ele tinha repassado. Durante esse período que ele estava preso, ele ficou enviando o seu irmão para fazer essas cobranças, até porque ele relata que a esposa dele estava grávida, que ele estava precisando desses valores. Então, aumentou a raiva dele, conforme ele relata no seu depoimento. E ele ficou aí pensando, ficou arquitetando como ele cometeria esse homicídio. Vanderlei responde a quatro processos criminais e foi autuado, dessa vez, por homicídio qualificado. A polícia também apresentou, na manhã de hoje, dois homens envolvidos na morte de um adolescente de 15 anos. O crime aconteceu em dezembro do ano passado. Moisés Aquino dos Santos e Giovanni Vinícius Soares de Moraes foram apresentados na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eles são acusados da morte de Fernando dos Santos Urbano, no conjunto Viver Melhor, no Santo Eteuvi, na Zona Norte de Manaus. No transcorrer desse período dessa morte até a data de hoje, saíram os mandados de prisões, ao qual nós cumprimos e, através dos meios investigativos que já possuímos somados aos elementos de provas, junto com o trabalho do 26, chegamos a um local de um suposto cemitério ao qual realizamos essas buscas, infelizmente, e não encontramos efetivamente o corpo. De acordo com a polícia, o adolescente era usuário de drogas e estava devendo traficantes do local. A mãe da vítima chegou a ser informada que o filho foi agredido por sete homens e morto com um tiro. Mas o corpo de Fernando até hoje não foi encontrado. Durante o interrogatório, os acusados confirmaram a morte do adolescente. No local, encontramos bastantes lugares compatíveis com elementos e figuras que nos dizem que lá possivelmente existe algo. Encontramos exemplificativamente falando peças de roupa com sangue, entendeu? Massos, carteiras de cigarros, algo que já constavam nos depoimentos antes de executarmos essa tentativa de localização desse corpo. Segundo a polícia, o adolescente foi morto porque os traficantes suspeitavam que ele era informante da polícia. Na semana passada, uma equipe da polícia civil foi até um terreno apontado por traficantes como sendo um cemitério clandestino. Os suspeitos foram autuados por homicídio qualificado e encaminhados para o centro de detenção provisória masculino. Veja a seguir, doses da vacina contra a gripe vão ser reforçadas aqui em Manaus. Nós voltamos já já. Legenda Adriana Zanotto